A notícia que deixou Lula sem saída. General Vilas Boas alerta. A venda da Amazônia. Dois assuntos interessantíssimos aqui que nós vamos levar até você. 22 minutos, rapidinho. Espero que você fique até o final. Dê o seu joinha, inscreva-se no canal para você entender o que está acontecendo. Todos os dias, às 6 da manhã, temos esse programa começando com o pé direito e às 20 horas nós temos o nosso outro vídeo. Então todos os dias, 6 da manhã e às 20 horas para você não perder. O que aconteceu? Não sei se você reparou, mas o Lula estava indo bem, as pessoas não falavam mal dele, o Lula estava se distraindo, estava escondido, ninguém o atacava e de repente aconteceu alguma coisa que você viu a mídia começando e para cima do Lula. Folha de São Paulo dizendo que Lula está fazendo sabotagem, você vê a Globo chamando Lula de misógino, você vê a grande mídia para cima, você viu várias pessoas que apoiaram Lula, fizeram L, dizendo que nunca mais votaram para o Lula. Mas o que aconteceu que fez essa mudança? Onde o Lula, você o vê desesperado. Já viu quando a pessoa está desesperada e ela está tentando fazer algo para se salvar? Ela está buscando, fazendo coisas para tentar mudar o foco e não tem conseguido? Porque desde então ele começa a tentar se salvar e cada vez cria mais problema. brigou com o Haddad, já mandou mulheres embora, agora está sendo acusado de misógino. Ou seja, várias coisas acontecendo, a criminalidade aumentando, o Lula não sabe mais o que fazer, ele está desesperado. E aqui eu vou mostrar para você onde tudo isso começou e nós vamos bater um papo sobre isso. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu botar esse vídeo aqui. Vamos lá, preste atenção. O Brasil é a mais clara e nítida possível. O Brasil fez até uma nota para que nenhum companheiro ou companheira da imprensa brasileira tivesse dúvida sobre o comportamento do Brasil. Primeiro, o Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista, porque ele disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. Entendi. O que nós dissemos? É que o ato do Hamas foi terrorista. Nós dissemos isso alto e bom som. Que o ato do Hamas foi terrorista. Que não é possível fazer um ataque, matar inocentes, sequestrar gente da forma que eles fizeram. Não é possível. Sem medidas consequentes do que acontece depois. Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres, tem crianças que são as grandes vítimas. Aqui você vê o Lula falando essa idiotice que nós mostramos para você. Ele quer igualar Hamas com Israel. Ele quer dizer que Hamas e Israel são iguais. só que algumas pessoas do Hamas cometeram um erro, mas que o Israel também está cometendo o mesmo erro. Que Hamas, ele sequestrou pessoas e Israel também está sequestrando pessoas. Ou seja, é um tapado. É um besta quadrada, como diz o nosso querido mestre. É um besta quadrado. Porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. Você tem um grupo terrorista, você tem um grupo do mal, que atacou, sequestrou, assassinou mulheres, crianças, pessoas, quem eles encontrassem pela frente. Do outro lado, você tem um país que segue todas as ordens, todas as... O que tem que fazer em uma questão de guerra, todas as regras. E ele prendeu terroristas. Não está sequestrando pessoas. Ele está prendendo terroristas e buscando os terroristas. Essa é a diferença. Mas o ponto aqui é a notícia. Quando as pesquisas mostraram que no Brasil, 76% da população sabe que Hamas é terrorista. Só que você tem uma esquerda como o PSOL e a esquerda, muitos deputados petistas que assinaram a carta em apoio ao Hamas. Mas, Fábio, a carta foi assinada em 2021. Continua sendo o Hamas. Eles assinaram a carta em prol Hamas dizendo que Hamas não era um grupo terrorista. E está mais do que comprovado naquela época como agora que Hamas é e sempre foi um grupo terrorista. Então, essa notícia de que a população brasileira chama Hamas de terrorista e vê o Lula arrumando desculpas, esfarrapada, vagabunda para não chamar Hamas de terrorista, isso deixa o Lula sem peça e em cabeça. Porque o que o Lula quer dizer é que ele é pró-Hamas. Mas a pesquisa não o deixa dizer. Só que muita da esquerda, muitos esquerdistas, eles estão apavorados. Ontem saiu uma matéria dizendo o próprio pessoal disse para o Boulos tentar se separar do pessoal do Hamas. O Boulos saiu com uma foto com as pessoas na Palestina. Fato, sempre você vai ver fato aqui no nosso canal. Nunca seremos leviando. Posso errar, todo mundo erra, a gente comete erros, mas eu não sou leviando, eu não falo as coisas erradas. Então, o Boulos, aquela foto não era com o pessoal do Hamas. Aquela foto era a Palestina. Mas ele sempre defendeu as atitudes do Hamas. E o pessoal defende até agora o Hamas. Várias pessoas do pessoal foram pegas dizendo que são pró-Hamas, dizendo que até são pró-Hamas, o Hamas armado e são pró-Hamas achando que eles fizeram o certo. Então, queira ou não, o Boulos é do pessoal e isso está indo para cima dele. Essa culpa. Então, as pessoas estão começando a ver o Boulos e estão começando a botar, olha, essa pessoa gosta do galera do Hamas. Tanto é que as pesquisas já começam a derreter. Para você ter uma ideia, hoje, ontem de ontem, mês de passado, quando fizeram a primeira pesquisa, o Boulos liderava na corrida para prefeito em São Paulo. Agora, o Boulos tem o apoio do Lula. Agora, com o Lula se aproximando também ao pessoalzinho do Hamas. Com o Lula afundando a economia. Com o Lula sendo chamado de misógino porque três mulheres do seu governo já foram mandadas embora. Já mandou três embora, vai mandar mais. Daqui a três meses, quatro meses, quem sabe? Daqui a repente vai sobrar uma mulher. Então, ele está botando todo mundo embora. Economia, problemas da segurança, nós não temos segurança, o país está muito perigoso, várias coisas erradas acontecendo, corrupção para tudo contelado, ou seja, só tem coisas ruins acontecendo. será se o Boulos realmente vai querer o apoio do Lula chegando na metade do ano que vem? Porque, de repente, chegando na metade do ano que vem, o Boulos vai falar não quero não. Porque, de repente, chegando na metade do ano que vem, o Lula vai ser como um leproso. Todo mundo vai estar com medo de ficar perto dele. É contagioso, pato feio não tem dono. Então, vai todo mundo querer estar longe dele. Então, eu acho o pessoal que muitas pessoas não entenderam, até mesmo criticaram que nós falávamos muito da situação de Israel, que nós temos que falar da situação do Brasil, eles não entenderam que essa situação de Israel foi uma situação notória, uma situação pública, a mídia tomou por si toda a narrativa e nós conseguimos mostrar ao povo brasileiro quem era o mal da história. Porque agora a mídia começa a tentar deturpar e a mídia começa a querer ficar contra Israel. Só que agora não vai conseguir porque o povo brasileiro já viu, vão tentar manipular, vão tentar mudar, mas não adianta. Porque o Lula está desesperado, o Lula está atirando para todos os lados e agora está começando a se ferrar. O Lula está começando a dar topada, dar topada. aquele lugar que ele vai é topada. Por isso que a gente fala fale mais, Lula. Vai fazer sua livezinha que ninguém assiste e fale esse monte de besteira. Continua falando as besteiras, Lula. Continua atacando o primeiro ministro de Israel e protegendo esses vagabundos do Hamas. Continua fazendo essas cagadas. Aí o Lula, ele falou isso aqui também porque depois de uma cagada ele começou a fazer outras cagadas. Essa aqui, olha essa aqui. Ele lamenta profundamente. ele lamenta profundamente de não poder, não poder escolher mais mulheres do que homens. Ele lamenta, não pode, não pode por quê? Quem é que manda nesse negócio? Não pode por quê? Mas Fábio, eu acho que a pessoa que tem que ser contratada tem que ser melhor qualificada, não tem que ser mulher, homem, concordo mil por cento contigo. O ponto aqui é que ele é um hipócrita que diz que vai, não, que o governo dele vai ser para pegar as mulheres, o governo dele vai ser para ajudar as minorias, e quando ele entra no governo mandou três mulheres embora e botou três homens no lugar deles. Aí vem essa conversa mole, não é porque eu não consigo, quando ele não fosse por mim, botava a sua mulher mais, 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 porque as mulheres estão cansadas de mais, mais. Você disse que você ia fazer o trabalho para as mulheres, você ia governar para as mulheres, que o seu governo ia ser o governo das mulheres, seu governo vai ser o governo sem mulher. Cadê os ministros, mulher? Você jogou tudo fora. Vamos. Nem sempre esse partido tem uma mulher para indicar. Mas isso não quer dizer que eu não possa no governo tirar homem e colocar mulher. Eu ainda posso trocar muita gente, eu só estou com dez meses de mandato. Pessoal, ele está só com dez meses de mandato, o grosso ainda está vindo ainda. Só dez meses, eu sei, pessoal. Parece que são dez anos, mas é só dez meses. Essa desgraça só tem só dez meses. Só dez meses. Já piorou a economia, já piorou a segurança, já piorou o nosso mercado exterior, já piorou os nossos aliados ao mundo, já vi a gente como chacota, já passamos vergonha na ONU. Cara, são só dez meses. Esse verme vai ficar no governo ainda, supostamente, por quatro anos. o grosso. Oh, meu Deus, o grosso vai entrar. Vamos lá. A pena da circunstância da indicação do cargo é que o partido não tinha mulher para indicar, e se bem que eu pedi para fazer o esforço para indicar a mulher. Eu lamento. Ah, lamenta muito. Eu quero fortalecer no governo. Lamento. Tadinho. Eu quero passar a ideia de que a mulher veio para a política para ficar. Hum. Sabe, é isso que eu quero passar. Ah, eu quero. Ele quer passar essa ideia, entendeu? Ele quer passar uma ideia para o povo brasileiro que a mulher veio para a política para ficar. Ele botou três mulheres e botou as três mulheres para a rua, mas ele botar as mulheres para a rua quer dizer que a mulher vai ficar. Entendeu? ele pega três mulheres e joga as três mulheres fora, coloca três homens no lugar nas três mulheres, mas diz que ele está passando uma ideia de que ele quer que as mulheres fiquem no governo. é uma disposição política minha de fazer isso. Quando um partido político indicar uma pessoa e ele não tem mulher, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu vou indicar. Logo, logo, vocês vão saber que eu vou indicar. Eu vou indicar o procurador-geral ou a procuradora, eu vou indicar o ministro ou a ministra, eu vou indicar o Cade, eu vou indicar mais gente. E com muita tranquilidade. Eu não estou apavorado, eu não tenho pressa, eu não tenho... Não quero... Eu recebo muita sugestão, sabe? E nessas horas, como eu já fui presidente há oito anos, eu tenho na hora de indicar, sentar com a minha consciência, contar muitas vezes até dez para indicar a pessoa que seja a mais correta possível para cumprir a função de uma instituição do Estado. Eu não quero um amigo. Eu não quero um amigo. Eu quero alguém que seja sério. Alguém que seja responsável. Tipo o Zema. O Zema. O Zanin. Tipo o Zanin. O Zanin não é amigo. Não. Competente. Competente. Tipo o Haddad. Competente. O Haddad era o ministro da educação, o que não era educado, e depois ele virou o ministro da economia, que não entende nada de economia. É inacreditável. Mas essa notícia realmente deixou o Lula em pedaços. 76% da população brasileira discorda com o Lula. 76% da população brasileira olha o Lula como um idiota que ele não está fazendo o certo. Isso é importantíssimo. Agora vamos à questão do general Vilas Boas. Eu vou botar aqui com o nosso querido, o nosso querido, um dos melhores jornalistas. Na minha opinião, é o melhor jornalista que temos no Brasil. Vamos lá. Ele diz o seguinte que eu vou ler. Deixa ele ler para a gente. Tristemente, a Amazônia sendo vendida em troca do prestígio de nossos governantes junto às estruturas do Brasil. Deixa o Alexandre Garcia ler, porque é muito melhor do que eu. Só que ele está lendo o que o general falou sobre essa situação que é perigosa. Ver mundial. porque ele não fala em governos, estruturas do poder mundial. Nessa falta de sensibilidade, não só revelam indiferença com relação às populações, como também a ausência de patriotismo e desconhecimento histórico. Não sabem quanto suor e sangue foram derramados por Pedro Teixeira, que garantiu posse desde o Rio Napo, Raposo Tavares que fez o mesmo pelo que é hoje o Centro-Oeste, Marechal Rondon que ligou a Amazônia ao Brasil instalando fios telegráficos. Matar nunca, morrer se for preciso. Veiga Cabral que expulsou os franceses do Amapá, Lobo da Almada que nos assegurou a posse de Roraima e Alto Rio Negro, Cabeça do Cachorro, Marechal Talmaturgo que garantiu os limites com o Peru, Plácido de Castro, Gaúcho, à frente dos seringueiros cearenses que expulsaram os bolivianos, Barão do Rio Branco que com sabedoria e firmeza transformou a posse de fato como de direito. Ou seja, a eles devemos um tributo pela grandeza do país. Se falharmos em defendê-la, seremos desprezados pelas próximas gerações. O caminho nos deixaram os portugueses. Fizeram fortes lá na fronteira marcando presença. A presença da qual se desdobrarão os laços com os habitantes, conhecendo seus problemas, encaminhando a solução para eles. Sobretudo, temos que enfatizar o adestramento coletivo e individual acompanhado de medidas que proporcionam visibilidade. Essa dualidade, adestramento, visibilidade, resultará a essencial dissuasão, principal papel das forças amadas em defesa da sociedade. Estamos aqui garantindo a posse de nossa Amazônia. Essa atitude avulta de importância a cada ameaça dos governos estrangeiros, relativizando a soberania brasileira na Amazônia. Aquela história de dizer... Essa ameaça, ameaça a nossa Amazônia e mais interessante que ontem nós lemos uma matéria do comandante da Marinha dizendo que não tem munição, não tem combustível, ou seja, que o governo Lula está sucateando as forças armadas e as forças armadas não tem como garantir a soberania de um país se não tem apoio desse país. Se não tem munição, se não tem gasolina, se não tem armamentos. E isso é perigosíssimo. Mas isso sempre foi a jogada do Lula. O Lula, o PT, eles sempre quiseram fazer isso. E na época da Dilma, eles queriam, chegaram até o general para tomar. Quando ela foi, iria ser impecmada, ela tentou dar o golpe. E por isso o Lula tem tanta raiva das forças armadas porque ele não conseguiu penetrar nas forças armadas para conseguir o golpe. Então, isso é perigoso. Vamos lá. A Amazônia é do mundo, é do planeta. Ah, é? Os países falam isso, né? E a Califórnia é de quem? Um pouquinho diferente aí, né? O Vale do Luar é de quem? Deveria falar tipo o Alasca, né? Califórnia seria um pouquinho diferente, porque a Califórnia é o maior estado dos Estados Unidos, o estado mais poderoso dos Estados Unidos. A Califórnia seria um São Paulo do Brasil. Então, acho que a comparação certa seria o Alasca. E o Alasca é interessante por quê? Porque o general, ele falou o seguinte, que no futuro, gerações futuras, eles irão olhar se o Brasil deixar a Amazônia ser roubada da gente ou vendida ou tomada ou o que seja, no futuro, eles olharão para trás e falar que vergonha, né? Que vergonha perdemos a Amazônia. E hoje eu vejo dessa forma. Imagina você, os russos, como eles veem a situação do Alasca. Imagina, os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia por peanuts. pagaram nada. Super barato. Provavelmente, no mesmo ano que compraram o Alasca, eles conseguiram tirar só de minérios. Imagina a Rússia ter isso do lado do Canadá e dos Estados Unidos, basicamente. Então, você imagina quando um russo sabe da história de que Estados Unidos comprou o Alasca. Exatamente o mesmo ponto. sigamos as recomendações de Lobo da Almada a seus subordinados, aspas, julgando a causa justa, mesmo com inferioridade de meios, pedir a proteção a Deus e agir ofensivamente. Aí ele termina com o grito Selva! Pois é. Agir ofensivamente. Quer dizer, mostrar que somos um país soberano, mostrar que a Amazônia é nossa, mostrar que quem toma conta daquilo somos nós e se querem ajudar, aceitamos o dinheiro, mas quem manda é o Brasil. Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, vejo vocês às 8 horas, às 20 horas e talvez hoje à tarde colocaremos alguns cortes para você, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau, tchau, te vejo certamente todos os dias, 6 da manhã e às 20 horas. Tchau, tchau, galera, te vejo depois. Tchau, tchau.